MÚSICA 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 A gente vai, a velha vai atrás, vive só dando palpite, em tudo que a gente faz. A gente vai, a velha está ali, com o olhar descolhado, que a velha gosta de mim. A gente vai, a velha vai atrás, vive só dando palpite, em tudo que a gente faz. A gente vai, a velha está ali, com o olhar descolhado, que a velha gosta de mim. A gente vai, a velha está ali, com o olhar descolhado, que a velha gosta de mim. A gente vai, a velha está ali, com o olhar descolhado, que a velha gosta de mim. A gente vai, a velha está ali, com o olhar descolhado, que a velha gosta de mim. A gente vai, a velha está ali, com o olhar descolhado, que a velha gosta de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.